Um homem que não teve a idade divulgada foi preso ontem à tarde por tráfico de drogas. Isso foi no bairro Vila Ideal, aqui em Juiz de Fora. O suspeito, ele foi abordado depois de tentar fugir, assim que ele viu a viatura da polícia militar. Ele foi alcançado, foi preso, perto de onde, e perto de onde o homem estava, gente, os policiais encontraram, com a ajuda aí de um cão farejador, três barras e duas buchas de maconha. Você tá vendo as imagens ali da droga que foi encontrada pela polícia militar durante essa ação? Além das barras e das buchas de maconha, também tinham 24 pedras de craque, também um frasco de lança-perfume e uma balança. Durante a abordagem, os militares receberam uma informação de que o suspeito, ele iria trocar essas drogas aí, sabe por quê? Por uma arma. Os policiais localizaram a casa do dom da arma, que seria trocada, mas ele conseguiu, ó, fugir, entrou no meio do mato e no imóvel a PM encontrou um revólver calibre 32 que estava com seis munições, essa arma aí que você tá vendo na imagem. O suspeito que tava com as drogas, ele foi preso, foi levado pra delegacia. Já o camarada que fugiu, ó, que viu a polícia chegando na casa, se embrenhou no meio do mato, ele ainda não foi localizado, viu? E você aí que tem informação sobre esse caso, você já sabe o que você tem que fazer. 181-190, vamos ajudar a polícia a trabalhar, que você viu, camarada? Ia trocar arma por drogas ali, então a gente não pode deixar um cara desse escondidinho no meio do mato sem explicar pra polícia aí qual era a intenção dele, viu? E aí E aí